Amém. Podes me ouvir, oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois não sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui, e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois não sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui, vem aqui, e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Por quê? Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Obrigado.